Batatinhas, batatinhas, batatinhas Vem comigo, vem cantar Batatinhas, batatinhas, batatinhas As batatinhas Ele sabia como saiu de lá Vês ele chegar e falar Sai pela direita, sai pela esquerda Ele vinha fazendo charada e subiu Então isso não se faz Não, não sei Você para lá Vocês cabem no sádico Não, não sei Oito Número oito pra ele Vocês dizem que são amigas Mas sei lá Veja aí A filha passa A filha passa é um cara que Sem sua amigua sou sua